salve rapaziada tranquilidade hoje vem trazer para vocês esse vídeo aqui falando sobre os parâmetros do reverb facilitar mais ainda o entendimento de vocês com reverb alguns tempos atrás já trouxe um falando sobre o compressor né ajudei bastante pessoas e fiquei muito feliz com isso aí futuramente pretendo trazer um também falando sobre o equalizador nesse mesmo estilo aqui tá para poder você sair bem aí com o compressor reverb e equalizador tá então antes da gente começar isso aqui eu já quero pedir para você se inscrever no canal já deixar o seu like aí no começo do vídeo para estar nos ajudando e nos motivando a trazer muito mais vídeos aqui no canal e também dizer que na descrição desse vídeo tá o link do meu site onde a todos os downloads que eu trago de plugins aqui do canal e etc jogo para lá para esse meu site tô fazendo post lá falando sobre o equalizador compressor sobre compressor sobre reverb e outras coisas então sempre que tá tendo um tempinho eu vou atualizando lá e colocando algumas coisas beleza então o link tá aqui na descrição do vídeo inclusive esse vídeo aqui que eu tô fazendo sobre reverb falando sobre os parâmetros já vai tá escrito já está escrito lá no site tá então só vocês ir lá e tá lendo copiando lá sobre os parâmetros que talvez possa parecer um pouco complicado para vocês estarem vendo aqui em vídeo e sem enrolação vamos ao fazer o que interessa né nós estamos aqui com free reverb 2 né que eu vou estar usando aqui como exemplo para vocês porém isso você pode estar usando com qualquer outro reverb que seja da sua preferência aí tá eu fechei o canal master aqui eu já tô com reverb em aberto vou vir para a opção do default deixa eu mostrar para vocês como é que tá o áudio aqui esse pedacinho deixa o tempo se fazer um show aleatório totalmente aleatório agora vamos aqui deixa eu fechar aqui que isso aqui já nos serviu aqui está o fruit reverb 2 essa opção aqui de mid side tá cita aqui é para usar porém eu não vou falar aqui nesse vídeo mais isso aqui equivale a um h cut que vai cortar as frequências alta e um l cut que vai cortar as frequências baixas ponto tá a opção aqui do del né que é onde tá delay aqui nós vamos controlar o tempo do sinal do primeiro reverb que vai vir aqui a gente vai controlar quando que ele vai iniciar então só fizer isso aqui ó aquele tá menos deixa o tempo tá iniciando junto logo quando eu começo a cantar se eu abrir ele ó deixa o tempo se arrastar ou seja ele vem totalmente depois vocês puderam ver como que ele funciona né a opção aqui do size é onde nós vamos estar dando espaço da sala aqui você vai definir não quero que meu o meu som a minha voz pareça que está no local mais aberto ou quero que ela pareça estar no local mais fechado um exemplo de um quarto ou um clube ou uma igreja né então aqui aqui ó se eu botaria no fechado na parte mais fechado deixa o tempo se arrastar e se eu abrir aqui o reverb deixa o tempo se arrastar ou seja então mano é bem bacana né hoje os parâmetros do reverb e também mano dizer que o reverb cara é um plugin muito importante na tua produção caso você não saiba se você usar o reverb da forma errada usar demais ele vai jogar tua voz totalmente para trás da tua mixagem tá você vai sentir como se o teu instrumental e outras vozes estivessem soando muito mais do que a tua voz principal caso você use o reverb na tua voz principal da forma errada então é importante você saber os parâmetros da forma certa porque mesmo que você use os presets aqui que ele já vem como catedral drum large small e devendo tá se você usar mesmo um preset daqui e você não modificar nada aqui para sua produção você vai estragar totalmente a tua música beleza então vocês precisam entender essa parte mano que é muito importante beleza continuando essa opção aqui do dif quer dizer difusores né ou difusão e aqui você vai controlar a quantidade dos difusores do local ou seja uma configuração baixa você vai ter mais reverbs né o que isso quer dizer aqui ó se eu diminuir ó para três ó deixa o tempo se arrastar e se eu aumentar deixa o tempo se arrastar deixa o tempo se arrastar o que isso quer dizer é como se você é como se você sentisse a quantidade de reflexões tá a quantidade de reverbs que tem dentro do espaço ok se eu botar aqui como cuba deixa o tempo se arrastar você consegue perceber que tem aquela quantidade de reverbs maior né como se fosse uma voz só reverberando ali dentro daquele espaço e quando você aumenta aqui você sente que tem muito mais vozes dentro desse espaço por conta de que o reverb vai circulando aqui dentro show de bola aqui nós temos essa opção do base né a opção do base que ela faz ela vai definir o reverb se você quer um som mais um som mais sombrio né mais pesado ou um som mais alegre obviamente que aqui diminuindo essa opção o som fica mais leve e se eu aumentar o som fica mais pesado você sente obviamente que talvez talvez possa parecer entre aspas meio imperceptível mas você consegue perceber sim tá conforme você vai mexendo muito tempo você não sente isso mas depois quando você passa um um dois três quatro dias aí você vai escutar de novo você sente sim que o som né fica tá mais pesado você fala pô o reverb tá mais pesado e etc etc então aqui deixa eu dar o play pra vocês verem ó deixa o tempo se arrastar e aqui na parte clara ó deixa o tempo se arrastar essa voz deve tá enchendo o saco de vocês já né e aqui essa opção do cross mano aqui ela vai servir né obviamente pra impulsionar tudo que você fizer aqui no canal base se você tiver o canal base aqui no alto e o cross aqui de ligado você não vai sentir sentir tanto efeito mas se você aumentar o cross deixa o tempo se arrastar ele vai servir no caso pra impulsionar esse peso que você deu no reverb ali show de bola então mano bem bacana né espero que você esteja anotando tudo no caderno de vocês aí aqui a opção do decai né onde a gente vai controlar o tempo que o reverb vai ficar soando certo se a gente botar aqui o decai no baixo você tem que usar o reverb com a configuração mais baixa que ele vai reverberar melhor dentro do espaço fechado se você abrir aqui mais reverb você tem que aumentar o decai né ou seja pra ele te mostrar que ele tem muito mais espaço aqui dentro e soar melhor né no caso não ficar sumindo lá no meio dos instrumentos e etc deu pra vocês entenderem aqui show de bola né a opção aqui do high dumping tá é uma opção que é muito importante talvez muitas pessoas erram e pecam também aqui porque a opção do high dumping o que que ela o que ela faz no caso com a sua música você usa ela para as frequências mais altas que tem no seu reverb ou seja aqui ó deixa eu fazer ó deixa o tempo se arrastar vocês viram que eu abri aqui o reverb né se eu aumentar a opção aqui do dumping ó do high dumping olha o que vai acontecer com o reverb ó deixa o tempo se arrastar ele sumiu bem dizer praticamente a tua voz ali né só ficou o reverb se você abaixar o dumping ele vai abafar o reverb fazendo com que a tua voz se destaque mais ó deixa o tempo se arrastar ou seja então você sabendo usar da forma certa mano entender esses parâmetros aqui você vai dominar totalmente o reverb qualquer um outro reverb que você pegar vai ser fichinha na sua mão show aqui depois nós temos a opção de dry né air e wet aqui no dry você vai definir um reverb como mais seco né e na opção do wet você vai definir o reverb como mais molhado você vai ter a sensação dele mais molhado show então mano é muito simples tá o reverb pode parecer meio complicado na descrição do vídeo tá o link do meu site e lá é tudo que eu expliquei para vocês aqui tá inscrito mano então só vocês ir lá mano copia tá ligado deixa no teu caderno aí eu tenho o costume de fazer isso quando eu tenho dúvida de alguma coisa eu copio no caderno e deixo fechado ou seja depois toda vez que eu vou fazer aplicar tal efeito na minha música que eu não sei de cabeça eu olho pelo caderno faço uma duas vezes na terceira não preciso mais do caderno porque já ficou na minha cabeça ou seja você lendo é muito mais fácil de você decorar do que você só assistir em vídeo ainda mais um assunto entre aspas complexo como esse aqui que eu tô passando para vocês do reverb show de bola mano então qualquer então qualquer preset que você usar aqui tá dentro desse reverb ou de qualquer outro você precisa fazer os ajustes ideais para sua música show então espero que vocês tenham gostado se gostou e se esse vídeo foi legal e deu uma luz para você deixa nos comentários aí embaixo que eu quero ler todos os comentários de vocês se te ajudou de verdade tá por favor não se esqueça de se inscrever no canal de deixar o seu like e também de me seguir nas redes sociais um abraço a todos até o nosso próximo vídeo é nóis valeu e fui e aí o o o o o o Tchau.